Mais uma vez, estamos aqui com os comediantes da Mesa Redonda. Sempre temos o mestre Alex Fahim. Deixa eu te dar um oi. Oi, oi. Não, meu humor é assim. Robert Kiefer. Oi. Oi também. De convidado, a gente tem aqui, você já viu ele no nosso programa, o queridíssimo Alessandro Belli. Salve, meu chapa. Chapa, aquela alegria, né? TV, né? Tem que fingir que tá tudo bem. Tem que fingir. Vamos começar, pessoal. Um zoológico está recrutando pessoas pra trabalhar usando fantasia de pássaro inflável gigante pra assustar as gaivotas no local. Após uma série de roubos de comidas de visitantes e de cercados de animais, um requisito pra vaga é que os candidatos sejam extrovertidos. Agora, eu acho estranho que ele já começa a falar assim, ele tem que espantar as gaivotas. É engraçado um zoológico querer espantar os animais, né? Parece aquele tentinho, tipo assim, Tem viado aí, mas eu... Mas, né? Eu adoro viado, mas já vi isso, tipo... É, eu tenho até amigo. Eu gostei desse novo jeito de chamar a gente imbecil. Extrovertido. O Belli me chamava muito de extrovertido, eu lembro disso. É sempre um toque, né? E o cara entregando o currículo, né? O currículo dele. É, eu já fui pokémon na 25 de março. Comprando ouro, né? Compra ouro. Já fui ex-integrante do Carreta Furacampo. Trabalhei 10 anos como bonecão de posto. Só tem espaço pra todo mundo, né? Mas, né? Mas ficou muito inflado e, infelizmente, fui desligado. Vocês topariam um trabalho assim? O cara, eu sou super extrovertido. Não, eu já passei por experiências piores, eu acho. Já fiquei de sunga na RedeTV. Então, acho que isso aí é bem tranquilo pra mim. Um menino baiano de 12 anos viralizou por sua força praticando crossfit, conhecido como calzinho. Carlos Augusto Neto é capaz de levantar 92 quilos, quase o triplo do seu peso, e correr tão rápido quanto um adulto. Pois eu te desafio, calzinho, pra uma queda de braço. Eu quero ver se tu é tão forte assim mesmo, ou se você vai se recusar, você vai ser um covarde e não vai topar o desafio de um cara que sequer faz crossfit ou consegue carregar as bolsas do mercado. É, não. É, achar mal o carrozinho pra porrada. O Ronald chegou nesse vídeo, ameaçando crianças de 12 anos na televisão de bater. Ele falou que ele corre tão rápido quanto um adulto. Eu já vi você correndo, não é tão rápido assim. Ele é tão rápido. Você não corre como um adulto, né? Se ele correr igual o Usain Bolt, ele corre porra. O Usain Bolt também é um adulto. É, eu acho que o termo tá errado, tem que ser como um bom adulto. Aí pega. Quando eu leio o baiano em qualquer matéria, eu nunca sei se o cara tá falando de um baiano mesmo, ou se ele tá falando de qualquer nordestino, e ele não entende. Eu não sei se ele é só um paulista. Eu fico sempre confuso, eu não entendo. Mas agora tá na moda mesmo, esse negócio de ser marombadão, de ser fortão. Eu acho que esse moleque falou assim, não, eu preciso me defender, preciso ficar marombado, depois que ele viu o padre Marcelo, fortão desse jeito, né? Já tá com espada, começa a ficar forte assim. As crianças têm que se defender, né? De qualquer forma, eu prefiro um moleque marombado do que aquele garoto lá, como é que chama? O Carlos Piloto? Eu prefiro ele sair na mão do que no argumento. Esse menino aí era tão forte que na cesárea dele, ele mesmo que abriu a barriga dele. E esse moleque, eu acho que ele é o único, né, que chegam pros pais dele e falam, seu filho tomou bomba no colégio, vai ser reprovado. Ele, ufa, ainda bem que não foi na academia. Ele começou, porque a babá faltou um dia, não conseguiu cuidar dele. É? Sério? Foi. Aí o pai falou, ah, vou levar ele pro crossfitter. Ele chegou lá, vai brincar aí, filhão. E começou a levantar pneu até hoje. Ele deu o sorte que não foi uma profissão pior. O pai dele é coach, acabou. Criança de 12 anos coach. Se eu tiver que escolher entre o meu filho virar, tá ligado? Um moleque da extrema direita e um moleque que tem uma boa direita, tá ligado? Eu sempre vou com a boa direita. Cão salvadono após comer o dedão do seu pé. Eu explico. O americano Jerry Doulton teve seu dedão do pé comido pelo seu cachorro Kiko enquanto dormia. E graças ao seu cão, o Jerry descobriu que tava em um estado avançado de diabetes tipo 2. Ele tava com um machucado no dedão há mais de um mês. Ao ter o dedão decepado, acabou indo pro hospital onde descobriu o diagnóstico de diabetes. Você tem diabetes, você tem que gastar mais com o tratamento de diabetes, mas você economiza com petisco pro seu cachorro. Você vai dar o seu corpo pra ele com o docinho. Meu vô deve ter ficado com inveja, porque meu vô também perdeu um dedo com diabetes. Ele gastou 3 mil na cirurgia. O cara não gastou nada. Tô triste pra caramba. Eu podia ter pedido os 3 mil pro meu vô agora. Tem um monte desses cachorros, Tem cão guia pra ajudar nas pessoas cegas. Tem o suporte emocional. Tem o Bartolomeu que leva comida pra você. Mas se a gente se esforçar... Agora tem o médico, o cachorro médico. Se a gente se esforçar, a gente consegue ensinar esses bichos a gente vai fazer planilha do Excel, velho. E aí a gente não precisa fazer mais nada. Não tem o cachorro Zé Droga também? Ele não acha, né? Ó, porra, velho. É o mesmo? Tu acha que o cachorro encontra droga sem cheirar droga? Ele tem que cheirar muita droga. Ó, sim, sim, sim. Um cachorro drogadaço. Não tem como. Agora, eu só espero que esse cara não dependa do cachorro pra detectar tudo. Já pensou? Ele precisa do cachorro pra lembrar do exame de próstata. Ele acorda pro cachorro engatado dele. Ô, mulher, joga água fria aí, que hoje é novembro azul. Ai, nossa. Sentiu uma dor por dentro. Ele ficou falando bem do cachorro, né? O cachorro salvou a minha vida. Meio estranho isso. Eu dou uma facada no meu brother, aí, ó, vai lá agora que tu tem câncer. Aí não dá, porra. Aconteceu isso no Brasil. É assim, cara, esse cachorro não salvou você. Esse cachorro tem ressentimento com você e tava tentando te matar começando pelos pés. É. Não é normal isso, velho? O cachorro... Porque ele falou que ele tava bêbado. Ele tava, tipo, bebaço. Ah, ele tava tão bêbado. E aí o cachorro foi lá e... Devia ter lambendo, lambendo. Cara, acorda, cara, me dá comida. Ah, é, né? O dedo dele tava com ferida. Cachorro do A.A. também. Pô, é que lamber ferida é bom demais, né, velho? Eu entendo esse cachorro. Que? Lambei feridinha, assim, o dedo? Lambei a tua, eu até entendo, mas tu falou do... Sei lá, foi meio sexual também. O cara é vampiro. Você fica, tipo, no metrô perguntando, e quem tá com alguma ferida aí? Eu tô meio confuso, é. O cara vê um acidente, fica com água na boca. É o Edward. É o nosso Edward. É bonitão. É bonitão igual o Edward, cara. Peraí, ele que que tá virando isso pra minha mulher? Você tem uma ferida aí, Rony? O programa é meio tesão, tá, hein? Deu bem que eu tô sentado, velho. E aí, eu tô sentado, velho.